Os sintomas mais leves do coronavírus são os mesmos sintomas de outras síndromes respiratórias que a gente costuma dizer. Aquela coriza, uma dorzinha de garganta, eventualmente uma tosse leve e sem febre. Esses são os sintomas mais leves que a gente tem do coronavírus. Com os síndromes mais leves a gente deve fazer o procedimento que a gente sempre fez a nossa vida inteira enquanto gripe. A gente deve ficar de repouso em casa, se alimentar bem, se hidratar bem, se cuidar, eventualmente algum tipo de medicação daquelas que a gente corriqueiramente usa, que não requeram prescrição médica, diferentemente de automedicação, certo? E ficar em casa. Se eu começar a ter algum tipo de sintomatologia de mais gravidade, como a gente falou, uma febre persistente, dificuldade de respirar, aí sim eu devo buscar um atendimento de saúde. preferencialmente em unidades básicas, no meu médico, no meu plano de saúde e evitando unidades hospitalares. O hospital é apenas para aqueles casos graves.